A recente mudança legislativa no Brasil, que envolve a tributação de fundos exclusivos e offshore, levou a um processo de decisão acelerado entre as famílias mais ricas do Brasil em relação à saída do país. Tais famílias que estão acelerando a mudança de domicílio fiscal já tinham tais intenções antes do anúncio da lei, motivados por razões familiares, projetos de vida e discordâncias com as políticas governamentais. A lei, aprovada pelo Senado e aguardando sanção presidencial, impõe um imposto de 15% sobre fundos offshore. Os fundos exclusivos serão tributados em 20% para investimentos de curto prazo e 15% para longo prazo. Os contribuintes que deixam o Brasil permanentemente e formalizam sua saída junto à Receita Federal deixam de ser contribuintes. Consequentemente, sua renda obtida no exterior não estará mais sujeita ao imposto brasileiro. Porém, a solução mais procurada não precisa necessariamente ser a mudança de domicílio, pois as contas indexadas ou planos indexados das seguradoras centenárias americanas se tornaram, e mais procurado, produto financeiro com renda garantida sem perdas, indexado pela Bolsa de Valores dos Estados Unidos, totalmente blindadas contra atributos de qualquer país e também contra ações na justiça, solucionando totalmente a questão tributária e legal. Além delas, possuírem a camada extra de proteção dos seguros familiares de vida e benefícios em vida. Estes produtos exclusivos proporcionam também a flexibilidade às famílias nos investimentos, permitindo o uso das contas indexadas como banco infinito, onde enquanto o dinheiro continua rendendo e gerando proteção, pessoas ou empresas podem emprestar dinheiro de suas contas indexadas para usar no que quiser, e isso a juros mais baixos do que sua conta rende, fazendo das contas indexadas a melhor aplicação financeira, com proteção familiar e sucessória. Essas contas indexadas ou planos indexados, frequentemente usadas pelos super ricos para gerenciar seus investimentos nos Estados Unidos, não são alcançados por cobrança de impostas do Brasil nem dos Estados Unidos e são acessíveis à pessoa física estrangeira, que possa fazer aportes mínimos anuais de 20 mil dólares ou aportes únicos a partir de 100 mil dólares. Já são milhares de famílias deixando o país ou simplesmente transferindo seus recursos financeiros como estrangeiros para os Estados Unidos. E você, quer saber mais sobre o produto? Entre em contato conosco, eu e minha equipe, somos agentes financeiros licenciados nos Estados Unidos, habilitados a orientar você sobre todo o processo. E não custa nada, marque uma videoconferência gratuita por Zoom com o nosso suporte WhatsApp que está na descrição abaixo deste vídeo e vamos desenhar um plano indexado exclusivo de acordo com a sua necessidade. Conte sempre conosco e Deus te abençoe.